Na manhã do dia 1º de setembro, chegou na sala da Comissão de Direitos Humanos da Alerj um casal que perdeu filho e adolescente por causa da violência policial. Eles tiveram que deixar casa em uma das favelas da Zona Norte por causa das constantes invasões da polícia e das ameaças frequentes que recebiam por terem denunciado o crime. Hoje, os dois se encontram desempregados, moram de aluguel e passam dificuldades. Inclusive, falta comida para eles e os dois filhos. Casos como esse chegam cada vez mais na comissão. São violações praticadas pelo próprio Estado. É o desemprego, é a fome e a Comissão de Direitos Humanos segue acompanhando esse caso.